Abrindo agora um parêntese pra falar do Notícia Triste, né Rasta? A gente viu aí a conclusão das investigações daquele caso de terrorismo, terrorismo que aconteceu com Bahia naquele jogo dia 24 de fevereiro, Bahia e Sampaio Corrêa, onde os torcedores criminosos de uma torcida organizada que eu agora passo a chamar de Torcida Horror, jogou contra o ônibus do Tricolor e que o inquérito foi concluído como lesão corporal leve. A gente viu que muita gente se indignou com a tipificação desse crime. Quatro pessoas das dez que estavam sendo investigadas foram indiciadas por crime de lesão corporal leve. A gente não pode dizer que foi uma tipificação injusta, mas a gente também não pode dizer que foi justa. Porque o Código Penal, o Código Penal, o artigo 129 do Código Penal, ele só tipifica esse tipo de lesão corporal de um grau maior a depender do que aconteceu com a vítima. Ou seja, se eu der um murro na cara de uma pessoa e essa pessoa morrer, é lesão corporal grave. Grave, gravíssima. Mas se esse murro não matar a pessoa e ele só ter algumas escoriações aí, um cortezinho pá e não ficar fora de suas atividades por menos de 30 dias, que foi o que aconteceu com o Danilo Fernandes e os demais, lesão corporal leve. Ou seja, a ação não tipifica o crime. O que tipifica o crime é o que aconteceu com as vítimas. Ou seja, o cara joga uma bomba num ônibus com mais de 40 pessoas, mas por sorte, por sorte, não morreu ninguém, não deixou ninguém afastado do trabalho por mais de 30 dias, aí a lesão corporal leve que o cara vai pegar aí alguns dias ou um ano de prisão e que pode ser revertido em multa ou trabalho comunitário. Lamentável, né? Lamentável, porque a gente sabe, a gente sabe, ninguém é menino. Se essa bomba não fosse num ônibus de um time de futebol, fosse num ônibus de policiais, por exemplo, um ônibus de policiais estaria desfilando aí pela bondocou, seguindo o quartel e recebesse uma bomba no ônibus e fosse identificada as pessoas que jogaram essa bomba. A tipificação seria esta? Seria lesão corporal leve? Será? Eu espero que eu nunca tenha essa resposta. Espero que eu nunca tenha essa resposta. Mas, fechando esse parêntese lamentável... Sustentável...